Como aprender administração do zero? Qual a melhor sequência das disciplinas para estudar? Qual a base teórica para aprender qualquer coisa em administração? Como essa sequência poderá te ajudar a ser um profissional muito melhor? Essas perguntas serão respondidas agora neste vídeo. Fala, galera! Meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje a gente vai aprender como estudar administração do zero, partindo do pressuposto que você é um completo leigo no assunto, estudante e iniciante. Alguém que está começando agora a entender o mundo da administração. Mas antes eu queria lembrar do ADM Academy, o nosso portal de aulas de administração, onde você pode aprender muito, muito melhor até do que em sala de aula, eu garanto. E nós estamos terminando o curso completo de teoria comportamental esta semana. Então aproveite e adquira o seu, o link está aí na descrição. Primeiro ponto. A primeira coisa a entender é que administração não é exatamente como as outras matérias. Você poderia começar a estudar administração de qualquer disciplina e ainda assim conseguir aprender alguma coisa. Porém, existe uma base da administração, assim como existe uma base na matemática, no português, na física, na química, etc. Aprender essa base primeiro é o mais importante se você quiser ter um excelente aproveitamento nas matérias de administração. E eu vou já te falar que base é essa. Segundo ponto. Existem disciplinas que são específicas da administração, tais como gestão de processos ou administração de pequenos negócios. Porém, até mesmo essas disciplinas sofreram influências de outras áreas do conhecimento, tal como filosofia, matemática, economia, estatística, sociologia, etc. Por isso, a facilidade de aprender administração é mais evidente em quem já tem um conhecimento geral de outras disciplinas e principalmente em quem tem o hábito de ler muitas obras de diferentes literaturas. Mas se você não tem afinidade com outras disciplinas e nem lê muito, esse vídeo vai te ajudar do mesmo jeito. Terceiro ponto. Essa sugestão que eu vou te dar neste vídeo não é absoluta. É apenas uma dica. Você pode descobrir seu próprio ritmo de estudos caso queira ou tenha dificuldade em alguma matéria em específico. Agora sim, vamos lá então começar a entender qual é a sequência de estudos para você aprender a administração do zero. TGA 1. Essa primeira disciplina com certeza tem que ser a primeira matéria que você tem que estudar quando você começa a ingressar no mundo da administração. Sim, lembra que eu te disse que a administração tem uma base? Pois é, essa base é TGA. Então, uma dica para você estudar TGA. Siga a sequência das abordagens e das teorias e só passe para a seguinte depois que você entender bem a anterior. Fica muito mais fácil assim. A sequência correta de TGA é essa que você está vendo aí na sua tela. Dê um pause, dê uma olhadinha e depois continue o vídeo. Mas inicialmente você vai estudar apenas as primeiras três teorias, que são a teoria científica, a teoria clássica e a teoria das relações humanas. Estude bem essas três teorias, passe cada uma delas entendendo bem o conceito de cada uma. E então você pode ir para a segunda disciplina, que na verdade são duas disciplinas que você vai estudar ao mesmo tempo. Você vai estudar Introdução à Filosofia e Introdução à Sociologia. Ah, Alain, mas eu acho que não é importante Sociologia, Filosofia para o ensino da administração. Você está errado. Ui! Nossa Senhora! A gente também falava isso quando eu estava no primeiro semestre do curso de administração, primeiro, segundo, onde a gente vê essas matérias. Eu também falava isso, que não era importante, que não era interessante. Mas pensa bem, a Sociologia te ensina como é o teu comportamento dentro da sociedade com relação aos outros indivíduos. E a Introdução à Filosofia vai te ensinar a pensar, a refletir, a analisar, a ter uma visão crítica das coisas. Tanto a habilidade de estar bem com outras pessoas, entender como a sociedade anda, como a sociedade funciona, como a habilidade de pensar, refletir, raciocinar, vai te ajudar muito a ter o seu próprio pensamento crítico quando você estiver cuidando de uma empresa, de um negócio, de um setor. Além disso, entender as ideias de muitos autores como Weber, René Descartes, Durkheim, entre outros, vão te fazer compreender como grandes pensadores do passado resolviam problemas e diziam como tinha que ser resolvido os problemas da sociedade. E isso vai te dar uma base muito boa para você tomar decisão. Lembre-se, um administrador é um tomador de decisão. Posteriormente, você vai começar a estudar a Introdução ao Direito. Sim, você precisa entender um pouco de Direito. Você precisa entender um pouco sobre o que é o Direito Público, o que é o Direito Privado, o que é uma lei, o que é um parágrafo único. Tem coisinhas que, se você não souber, você fica para trás, você deixa de aproveitar a oportunidade, você tem as outras pessoas tomando a sua frente nos negócios. Então, você precisa entender um mínimo como funciona o Direito e um pouquinho de lei. 4. TGA 2 Eu separei TGA 2, mas no começo eu botei a sequência inteira do TGA e disse para você estudar só as primeiras três teorias. Pois bem, agora estude as outras teorias. Estude da teoria neoclássica a teoria contingencial. E a administração sempre surge em novas teorias. Aproveite as e estude também, se você puder. Por que eu deixei para você estudar agora TGA 2? Porque entender um pouco de Sociologia, Filosofia e Direito te ajuda a compreender melhor as outras teorias de TGA que eu classifiquei aqui como TGA 2. 5. Matemática Geral e Introdução à Estatística Sim, você precisa entender de Matemática. Você precisa entender também um pouco de Estatística. É ideal que você comece a estudar agora. Quando eu falo Matemática Geral, não se assusta. Eu sei que você não gosta de Matemática, ou talvez você até goste. A maioria não gosta, pelo que eu percebi aqui no canal. Mas eu quero te dizer que é o seguinte, aprenda as operações básicas. Somar, multiplicar, subtrair, dividir. Aprenda essas operações de cabeça. Isso, de cabeça. Quando você começa a treinar, tem um aplicativo muito bom. Eu lembrei agora, mas acabei esquecendo o nome. Eu vou colocar aí na tela. Esse aplicativo aí, ele é muito bom para você aprender a fazer conta rápida. Eu uso ele e é muito legal. Eu te recomendo. E por que Introdução à Estatística? Porque você precisa entender um pouco de o que é uma população. O que é uma amostragem. O que é uma média. O que é um desvio padrão. Esses conceitos são interessantes porque a Estatística, ela ajuda a prever comportamentos futuros. Ela é muito bom para prever o comportamento do cliente, o comportamento da sociedade. O que, até mesmo em pesquisas de mercado, para você entender seu público-alvo, uma pesquisa que se utiliza métodos estatísticos, seja ele quantitativo ou qualitativo, vai te ajudar a ter um know-how, um feedback, do que fazer para que você possa tomar decisões melhores. Ainda falando de matemática geral, estuda um pouquinho de cada coisa, aprende a fazer uma regra de três rápida, aprende a fazer uma conta de percentagem rápido, aprende, por exemplo, a calcular juros simples, a calcular inflação. Você pode achar que isso é muito complicado, mas não é. Depois que você aprende a calcular rápido, de cabeça, matemática geral, operações básicas, fica muito fácil você fazer um cálculo utilizando funções, que é cálculos de percentagem, que você vai ter uma fórmula, cálculo de regra de três, você vai ter também uma fórmula, um esquemazinho para montar, juros, tem a fórmula, juros compostos. Então é interessante você pegar, estudar matemática geral e introdução à estatística juntos ao mesmo tempo. Vai por mim, você vai me agradecer depois. 6. Contabilidade geral. Estude um pouco de contabilidade geral. O que é contabilidade geral? É uma matéria que vai ensinar você a entender como uma empresa funciona, para onde ela está indo, que resultados aqueles relatórios estão mostrando. Então aqui você aprende um pouco sobre custo, sobre despesa, sobre exercício, você aprende também a fazer balanço, embora existe uma matéria chamada balanço, aonde você aprende isso aprofundadamente. Mas aqui em contabilidade geral, você já começa a entender como o balanço funciona. Então é importante que você estude também essa matéria. 7. Economia geral. Sim, a matéria de economia, ela se preocupa em entender como acontecem as relações de bens e serviços dentro da sociedade que a gente vive. Então, por exemplo, quanto produzir? Como produzir? Para quem produzir? O que é a lei da oferta e da procura, ou oferta e demanda? O que acontece nessas relações para a gente entender o porquê que o preço de um produto fica em alta e porquê que, de repente, ele fica em baixa? Porquê que a inflação interfere nas relações econômicas que nós passamos agora no Brasil, no meio dessa pandemia, por exemplo? Então, entender de economia geral vai te ajudar muito para que você consiga fazer uma boa gestão de recursos e entender como funciona a política do Brasil, do país, para que você possa adequar, por exemplo, os produtos que você oferece na sua empresa que você vai oferecer futuramente a demanda que existe no mercado. 8. Administração de material e logística Toda empresa tem recursos materiais para serem geridos. Você pode ver essa matéria como administração de estoque, gestão de material, gestão de recursos, enfim, gestão de material e logística. Existem muitos nomes para essa disciplina, mas a questão é que aqui você aprende como pegar os materiais de uma empresa e utilizá-los da melhor maneira possível. E aqui você aprende conceitos como PEPs, UEPs, entre outros fatores interessantes. A gestão de estoque, a gestão do material e como se entrega esse material entre outros centros de distribuição ou da loja até o cliente é muito importante para o administrador dominar, principalmente se ele for trabalhar numa área de estocagem. Por exemplo, aconteceu um caso de um depósito que a gente conhece que recebia muito refrigerante para vender, recebia muita Coca-Cola. Todo final de semana recebia um pacote de Coca-Cola e aí eles iam estocando no depósito. Só que na hora de vender, eles faziam o quê? Eles sempre pegavam o último que chegava e vendia. Sempre pegavam o último que chegava e vendia. Conclusão, os primeiros que chegaram estragaram todinhos porque perderam a validade. E os últimos que chegaram foram saindo, saindo e saindo sem necessidade porque eles podiam ter estocado os últimos no final e pegado os que chegaram primeiro e vendido. Assim, não teriam tido perda de material. Essa gestão de recursos você precisa entender de administração de material para poder dominar. Então, estude essa matéria. 9. Marketing Marketing é basicamente atender as necessidades do cliente. Só que para você entender a necessidade do cliente, você primeiro tem que entender quem é seu cliente, você tem que entender quem é o público-alvo, para quem você está vendendo, qual a faixa etária dessa pessoa, do que ela se interessa. E quando você atende a necessidade de um cliente, você não atende só para vender. Muitas vezes as pessoas pensam que marketing é fazer uma propaganda. Não, isso aí é propaganda e publicidade. É uma ferramenta do marketing. Mas o marketing você tem que pensar antes da venda, durante a venda, depois da venda. Então, toda essa gama de conhecimentos são necessários. Entender de segmentação de mercado, como é que você subnicha algo, segmentação geográfica, segmentação por idade, como é que você faz para entregar o melhor produto, o melhor serviço para um cliente. Você vai aprender isso em marketing ou em algumas faculdades. O nome dessa matéria é mercadologia. Psicologia organizacional. A psicologia organizacional estuda a melhor forma de fazer com que os objetivos dos trabalhadores de uma organização, dos colaboradores de uma organização, venham a ser atendidos por essa organização. Então, você basicamente quer entender qual é a psicologia dentro daquela organização, com a psicologia individual de cada um dentro daquela organização. Como aquela organização pode alcançar os seus objetivos e ao mesmo tempo alcançar os objetivos dos trabalhadores, dos funcionários. Política e desenvolvimento regional. Política e desenvolvimento regional é uma matéria que basicamente vai estudar a forma de como se fazer políticas públicas. Então, é preciso que você entenda como é que se faz uma política pública para uma região, para um bairro. Uma política pública é algo que vai beneficiar a população. É algo que você precisa parar, escutar a população, ver qual é a demanda de determinada localidade e então distribuir recursos, fazer planejamento para que aquela política seja aplicada em determinada região. Isso é muito interessante, principalmente para quem for para a área pública. A administração financeira empresarial. Toda empresa tem a sua área de finanças, a área financeira. O objetivo dessa área é fazer o que ele pode fazer de melhor com o dinheiro. Gerir os recursos financeiros da melhor maneira possível para que a empresa tenha pouco gasto e muito resultado. O ideal da empresa é que ela sempre possa entregar seu serviço e seus produtos com o menor preço possível. Então, é preciso que o dinheiro que é empregado naquela empresa seja colocado em todos os setores. Qual a melhor forma de distribuir esse dinheiro? Qual é a melhor forma de captar recursos? Você vai precisar estudar a administração financeira e empresarial para entender isso. Comportamento organizacional É preciso entender como as pessoas se comportam dentro de uma organização. O que leva os indivíduos a trabalharem entre si ou trabalharem com coletividade? O que faz uma cultura organizacional aparecer, emergir? Essas pessoas que trabalham dentro de uma empresa estão se sentindo bem dentro dessa empresa? Será que não precisa fazer uma pesquisa de clima dentro da própria empresa? Enfim, existem muitas possibilidades de fazer com que os trabalhadores, os operários, os colaboradores se sintam melhor dentro do seu ambiente de trabalho e trabalhem bem. É o que a gente tenta entender na matéria de comportamento organizacional. Como essas pessoas se comportam e de que forma elas podem ser atendidas e melhorado o seu trabalho. português instrumental português instrumental como eu já disse em outro vídeo todo mundo tem que aprender português todo mundo tem que saber escrever fazer uma boa redação porém o que acontece o português instrumental é uma habilidade que você tem que ter não apenas de escrever bons textos para se comunicar mas também de ler textos interpretar texto conseguir escrever algo de maneira oficial de maneira mais formal porque aí quando você tem um domínio da língua portuguesa não domínio cotidiano não domínio de falar por aí mas o domínio de tudo para que você consiga se expressar da melhor forma em qualquer situação principalmente dentro da sua organização onde você trabalha é para isso que a gente estuda português instrumental e aqui cabe que você tem que ler bastante entender bastante de gramática e entender bastante de acentuação aí você vai conseguir com certeza entender interpretar e compreender o que te pedem e saber expressar aquilo que você quer dentro da organização de forma escrita gestão de pessoas e recursos humanos essa é a próxima matéria que você tem que estudar gestão de pessoas trata-se em pegar as pessoas dentro de uma organização e desenvolver competências delas recursos humanos se trata basicamente de coisas do cotidiano se trata de você ter uma relação com as pessoas da empresa como por exemplo relação de trabalho relação de comunicação relação de contratação ou demissão então recursos humanos cuidam dessa parte burocrática e da relação que se estabelece entre as pessoas já gestão de pessoas tem mais a ver com treinamento desenvolvimento de habilidades essa é uma diferença que pouca gente conhece muitos acham que gestão de pessoas e recursos humanos é a mesma coisa mas não embora muitas vezes em muitas faculdades você vai estudar gestão de pessoas dentro de recursos humanos gestão de processos você sabe o que é um processo? um processo é uma sequência de passos que vai ter uma entrada um processamento e uma saída então por exemplo se você faz uma coisa no seu trabalho muito repetitivamente você provavelmente tem um processo para isso você sempre tem um começo meio e fim você sempre tem um insumo que você pega alguma coisa que você faz e um resultado que você entrega isso é gestão de processos extremamente importante dentro da administração e você tem que aprender gestão de projetos você sabe o que é um projeto? é interessante você primeiro estudar gestão de processos e depois gestão de projetos porque você começa a entender que gestão de processos é algo repetitivo e gestão de projetos é algo único quando você estabelece um processo você pode repetir aquele processo várias e várias vezes quando você faz um projeto você só pode fazer uma vez por exemplo se eu recebo um projeto de construir uma ponte eu posso até receber outro projeto no futuro para construir outra ponte mas nunca será a mesma ponte portanto nunca será o mesmo projeto nunca será a mesma casa nunca será a mesma rodovia ferrovia nunca será o mesmo projeto não importa qual seja sempre cada projeto tem uma nuance diferente agora como eu faço a gestão disso? o que é um gerente de projetos? tudo isso você tem que estudar dentro da gestão de projetos portanto estude essa matéria muito importante gestão da produção você sabia que no setor de uma indústria existe um setor que produz as coisas? acho que sim acho que você já sabia mas você sabia que nesse setor é preciso utilizar o máximo recurso tecnológico o máximo recurso de material entregar o máximo de resultado que eu puder com a maior qualidade com o menor custo? talvez você não soubesse disso mas é isso que faz a gestão da produção tenta fazer com que o setor produtivo de uma empresa seja o mais eficiente possível gastando menos entregando a mesma qualidade e a mesma quantidade de produtos excelentes para quem for consumir aqueles produtos daquela empresa administração pública e orçamentária também conhecida como AFU quem estuda concurso público pena nessa matéria porque é uma matéria realmente difícil de estudar mas basicamente aqui nessa matéria você vai entender como que o estado como que o governo se organiza o governo brasileiro se organiza para poder fazer a gestão financeira dos seus recursos a gestão orçamentária dos seus recursos então aqui você entende o que é LDO o que é LOA o que é plano plurian difícil até de falar plano plurianual até que saiu então são conceitos que você vai estudar dentro da administração pública e orçamentária ou AFU como você pode estudar pode ter visto por aí e é uma matéria extremamente difícil de entender de compreender e se você não seguir essa sequência que eu te expliquei até aqui é muito difícil compreender essa matéria não é que seja impossível mas é bom que você tenha uma base sólida antes de estudar administração financeira e orçamentária no caso administração pública e orçamentária dentro disso que a gente está falando aqui e por último habilidade gerencial e administração de pequenas empresas na minha faculdade eu tive tanto a matéria de habilidade gerencial quanto a matéria de administração de pequenas empresas elas são semelhantes porém aquilo que eu quero te passar para você é que nessa parte eu deixei por último porque é basicamente aqui que você pega uma organização nas suas mãos e aí você vai com base em tudo que você aprendeu até até agora utilizar esses conhecimentos para fazer essa organização crescer para fazer essa organização ser administrada bem gerida para que ela alcance o sucesso então aqui você aprende realmente como uma empresa funciona como a organização não funciona e o que você pode fazer ali nela para que você possa melhorá-la ajudar para que ela tenha uma boa gestão teve muitas matérias aqui que eu não citei por exemplo eu citei contabilidade geral mas existe contabilidade de custo existe balanço existe contabilidade gerencial são outras matérias de contabilidade que você também tem que estudar porque também são importantes mas você pode deixar essas matérias para depois depois que você seguir essa sequência que eu falei aqui existe também se você não percebeu por exemplo existe uma dependência de algumas matérias não é uma dependência obrigatória mas é interessante você ver por exemplo que quando você vai estudar comportamento organizacional você tem uma melhor compreensão se você tiver estudado TGA primeiro porque TGA nós temos ali a teoria comportamental e aí você vai ter uma ideia você vai aprender sobre teoria XY sobre motivação sobre uma série de coisas que é interessante na hora de trabalhar comportamento organizacional e até mesmo psicologia organizacional é interessante também por exemplo gestão de processos você pode pegar a matéria de gestão de processos e estudar ela direto mas se você tiver estudado teoria científica e você entender como se davam os processos naquela época fica muito mais fácil você compreender o cerne da gestão de processos a mesma situação se dá por exemplo para gestão de pessoas e recursos humanos e aí também você poderia por exemplo se você tiver estudado antes um pouco sobre teoria das relações humanas e teoria a própria teoria comportamental e até a teoria neoclássica vai ficar muito mais fácil para você pegar esse feeling da gestão de pessoas e dos recursos humanos você está vendo como é muito importante você ter uma base de tudo e normalmente essa base de tudo dentro da administração é TGA além disso você também pode se aprofundar em economia estudando macro e micro economia você também pode se aprofundar em estatística indo um pouco mais além do que eu citei aqui dentro dessa introdução você pode também estudar as várias nuances do direito eu te disse estudo introdução ao direito isso começa por aí mas depois que você estudou introdução ao direito e seguiu essa sequência que eu te dei aqui você pode estudar direito administrativo direito do consumidor direito empresarial direito tributário legislação social são matérias que você vai ali englobando e que vão te ajudar muito mais na hora que você for entregar um resultado aprender a ser um administrador dentro de uma organização eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha abrido a sua cabeça fala abrido ou é aberto não sei não importa que você tenha ali tido mais entendimento do que você pode estudar eu te aconselho a estudar essa sequência de 1 a 20 caso você não queira você pode escolher sua própria sequência o seu próprio ritmo porém eu te peço pelo menos até o tópico 4 que é TGA 2 tenta seguir essa sequência que eu te mostrei depois você pode tentar ver uma sequência que você quiser mas estuda sim como eu acabei de falar pelo menos até o TGA 2 se não quiser seguir a sequência toda e você vai ver que você vai aprender muito a isso vai te dar base para qualquer outra disciplina que você estudar depois dessa beleza? eu espero que você tenha gostado não se esqueça nós temos o ADM Academy nós estamos terminando de entregar o curso de TGA não é o curso de TGA no geral mas o curso de Teoria Comportamental essa semana então vai lá se inscreve faz para assinatura um preço bem em conta para você a gente diminuiu um pouco o preço essa semana para melhorar para oferecer para mais pessoas imagina que é como se fosse um ADM Flix você vai ter lá vários cursos várias coisas legais para você estudar beleza? e nunca se esqueça que não existem limites para o administrador o curso de TGA o curso de TGA